Mesa de aço noxidável para montagem de lanche, hambúrguer, em hambúrgueria, rei de fast food e lojas de lanche. Ela é fabricada em aço noxidável, ela é dimensionada para colocar todos os equipamentos que você precisa montar no seu lanche rapidamente, com uma velocidade grande e com particidade. Fabricada em aço noxidável, ela tem uma base onde você pode colocar a sua gaveta com pães de lanche. Na parte superior, tem um reservatório onde você pode pôr os seus pudimentos, ela pode vir refrigerada ou a seco, de acordo com a sua operação, da sua necessidade. Na parte de cima, ela tem um suporte para você colocar a sua estupa de hambúrguer, onde você vai colocar todos os hambúrgueres e deixar para você atender no horário de pico. Lateralmente, tem um espaço onde você pode pôr a sua tostadeira de pão. E na parte de baixo, você tem os locais para você colocar as embalagens para montar a sua lanche. Na parte inferior, você pode condicionar um mid-freezer com o refrigerador ou um freezer para você condicionar o seu lanche. Ela vem acoplada com todas as partes elétricas, tomada necessária e um quadro elétrico. Essa mesa, ela tem como padrão, dois metros e oitenta, um metro e oitocentos, um oitocentos e cinquenta e largura. A maior informação sobre esse produto, um produto para hambúrgueria, cozinhas profissionais de Peralinha, tem contato no WhatsApp 11 9 7602 2503. Vai ter uma equipe especializada para dar toda a informação sobre esse produto e essa tecnologia. E aí E aí E aí E aí E aí